Se você tem o Espírito de Deus, a glória de Deus está dentro de você. E onde quer que você vá, onde quer que você vá, ali estará a glória de Deus. E a partir daquele momento, nunca mais a sua vida será a mesma. Ainda que hajam problemas do lado de fora, mas dentro de você há uma certeza, uma plena convicção, a plenitude de Deus. É o que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vamos seguir agora na oração com o Bispo Júlio Freitas, em nome do Senhor Jesus. Dezoito horas. Anoitece. Mais um dia de labor vai terminando. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Meu Pai, eu peço a Ti de joelhos, desde o templo de Salomão, por esta pessoa que tem se refugiado em entorpecentes. Fumando maconha, cheirando cocaína, se drogando, fazendo uso de medicamentos controlados. Essa pessoa já não aguenta mais. Quem olha para ela, para ele, acha que ele não quer mais viver, lutar. É porque foram tantos golpes seguidos, tantas quedas seguidas, que esta pessoa se convenceu que já não tem mais jeito. Que já não será feliz, nunca será feliz. Mentira. A Tua Palavra nos garante que tudo se faz novo quando nos entregamos a Ti. Então agora, de joelhos eu peço por esta pessoa que tem se refugiado em algo para não confrontar a sua realidade, para não buscar a Ti, para não abandonar o erro. Meu Deus, em nome de Jesus, dá um sinal para ele agora. Usa esta água como um ponto de contato. Arranca esse espírito do vício, da tristeza profunda, da depressão, da irritação, que não deixa com que ele se relacione devidamente com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais, com a sua família, com os seus colegas de trabalho. Esse espírito maligno, que está arruinando com a vida desta pessoa, vai sair agora. Levante, meu amigo, o copo com água, o mais alto que você puder. Pois como símbolo do Espírito de Deus, eu o declaro consagrado em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba e receba agora o toque do Altíssimo e seja livre desse vício maldito, dessa depressão maldita. Pode beber. Coloque as mãos sobre a sua cabeça, se possível. Faça uma pressão e diga, todo mal? Em nome de Jesus, diga, Respire profundo e agradeça a Deus pelo livramento, pois chega agora as mãos do Altíssimo sobre a sua vida. Meu Pai, obrigado. O Senhor acabou de dar um sinal para ela, para ele, que existe e que houve a nossa oração. Traga-o aqui ao Templo de Salomão. Leve-o neste domingo a um Templo da Universal, para que os laços malignos sejam cortados da sua vida e ele seja cheio do teu Espírito. E todos que creem, digam amém e graças a Deus. Você recebeu milagres e livramentos? O batismo com o Espírito Santo ou se fortaleceu na fé através dessa oração? Conte-nos sua experiência nos comentários e compartilhe essa oração com seus amigos e familiares.